Um jogo altamente... Adelaide no circuito de Mãe e Curs na França. Campos tenta ultrapassar o italiano Máximo Biagi. As rodas se tocam, o carro do brasileiro decola, capota, bate no muro e só para na caixa de brita. Veja o acidente de novo. Mãe e Curs é considerado um circuito seguro. A prova estava na última volta. Campos teve traumatismo craniano e lesão cerebral. O brasileiro foi levado para um hospital e mantido vivo por aparelhos. Terça-feira, dia 16, o coração de Marco Campos parou de bater.